Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso encontro diário aqui pelo canal Eviva. E saiba que é com grande alegria que tenho a sua companhia e sintam-se muito acolhidos em todas as nossas orações. Em Cristo Jesus somos em tudo enriquecidos, fortalecidos é o que nos motiva a bendizer o seu nome e nos prepara para o momento em que ele bater a nossa porta e nos confiar a missão. E o evangelho desta quinta-feira dia 27 de agosto de 2020 é o evangelho de Mateus o capítulo é o 24 versículos do 42 ao 51. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos, vigiai portanto, pois não sabeis em que dia virá o vosso Senhor. Ficai certos, se o dono da casa soubesse a que horas da noite viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso, também vós ficai preparados, pois na hora em que menos pensais, virá o filho do homem. Quem é o servo fiel e prudente que o Senhor encarregou do pessoal da casa para lhes dar alimento na hora certa? Feliz, aquele servo que o Senhor, ao chegar, encontrará agindo assim. Em verdade, vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. O servo mal, porém, se pensar consigo mesmo, meu Senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros e a comer e a beber com os bêbados, então o Senhor desse servo virá num dia inesperado e numa hora imprevista. Isto o excluirá e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, O evangelho de hoje nos fala sobre a incerteza do momento em que virá o Senhor. E talvez antes, devêssemos antes esclarecer de qual vinda o Senhor nos fala. Será que trata-se da hora da morte? Será que trata-se do fim do mundo? Certamente, queridos, são vindas do Senhor que ele deixou na incerteza exatamente para provocar em nós uma atenção constante. A vinda de Jesus, queridos, na terra, são relatados em vários evangelhos, como em Mateus, Marcos, Lucas, evidenciam uma vinda repentina, gloriosa, uma aparição esplendorosa e procedida por sinais nos céus. Mas, é muito importante que fique bem claro, ninguém conhece a hora, nem mesmo o Filho do Homem, aquele que virá. É um segredo que só o Pai reservou para si mesmo. Por isso, Jesus adverte seus discípulos e a nós que a única atitude apropriada é a vigilância constante, é estarmos sempre prontos para essa hora. Essa atitude é ainda mais reforçada pela história do dono da casa, que se soubesse quando o ladrão ia chegar, vigiaria naquela hora. Mas, como o ladrão age à noite sem avisar, ele virá sem aviso prévio e a única forma de estar preparado é vigiar constantemente. E continuando seu ensinamento, Jesus conta a parábola dos dois servos, onde compara a vigilância com a falta de vigilância. Vigilante, queridos, é o servo fiel, prudente, cumpridor do seu dever. Já o servo mau, aproveitando-se da ausência prolongada do Senhor, maltrata os outros servos, desperdiça seu tempo com prazeres fúteis. É certo que, um dia, o Senhor chegará e, quando isso acontecer, o servo bom será gloriosamente recompensado, enquanto que o servo mau será castigado. Por isso, a lição que Jesus nos dá é que a vigilância constante será recompensada, já a falta de vigilância será castigada quando o filho do homem vier. E o evangelho de hoje, também, queridos, é muito importante, porque muitos de nós, muitas vezes, possuem um desejo, um anseio de eternidade. Por isso, nos confundimos, achando que permanecemos para sempre instalados aqui neste mundo. E Jesus nos exorta para que fiquemos vigilantes quanto ao fato da brevidade da nossa vida, como ela é breve. Na verdade, estamos aqui apenas como estagiando, necessitados de ter consciência do valor do nosso tempo e das descobertas que, a todo momento, nós fazemos em relação ao projeto de Deus para bem vivermos a nossa existência terrena. Por isso, precisamos, então, todos os dias, pensar, medir, contar os nossos atos, as nossas intenções, pedindo ao Senhor graças para que sejamos encontrados no nosso posto quando Jesus voltar. E nunca chegará o dia em que nós poderemos descansar, descuidar achando que já cumprimos toda a nossa missão. A cada dia, o Senhor nos mostra algo novo para vivenciarmos e nos renova a fim de que possamos assumir a obra que Ele nos destinou. E o nosso compromisso com Deus é em relação ao nosso irmão, ao próximo, e o amor que vivermos será o parâmetro da fidelidade da nossa vida. Por isso, também fiquemos preparados, porque esta é a mensagem do Senhor hoje para nós. Assim, meu querido irmão, minha querida irmã, para todos nós cristãos que somos, a vigilância tem um novo sentido. É estar atento às necessidades do próximo, particularmente os mais carentes, na busca da justiça, no serviço, na partilha da vida. É entrar-se em comunhão com o próprio Jesus, hoje presente entre os irmãos. Por isso, o Senhor nos trouxe essas duas parábolas na forma comparativa, exortando a vigilância. A motivação também é a expectativa da volta do Senhor, e enquanto é aguardada esta volta, deve-se vigiar para não ser pego de surpresa. Esta é a expectativa da volta do Senhor. Por isso, vigiar é estar atento à vontade do Pai que quer que todos sejamos um, sem privilegiados, sem excluídos. E por isso, devemos estar sensível, ou seja, atentos às necessidades dos nossos irmãos, sobretudo os mais simples, os humildes, os excluídos, de modo a assumirmos o serviço como realização pessoal e partilha da vida para com eles, a fim de que eles nos venham a receber no reino dos céus. Por isso, que o nosso Pai Celeste faça de cada um de nós um servo fiel, prudente, dispostos a apautar toda a nossa vida pelos ensinamentos do seu Filho Jesus. Amém? Muito obrigado pela companhia e não se esqueça que a sua participação, o seu like, o seu gostei é muito importante neste vídeo. Sinta-se à vontade para deixar o seu agradecimento, o seu pedido de oração nos comentários, sempre estaremos orando por você e sua família com muito respeito e carinho. Compartilhe também este vídeo com seus amigos, com seus familiares e se inscreva no canal se por acaso você ainda não é inscrito. Há-se um grande abraço, que o Senhor sempre te proteja e te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim, Deus permitir. E um ótimo dia! E um ótimo dia!